O vídeo dessa vez eu tô trazendo um vídeo com você E dessa vez eu tô trazendo um vídeo de Clash Royale E tô junto com meu irmão Fala, Manilson, como é que você é? É quem fala, manda o Royale E dessa vez, como vocês já perceberam Tô com o Clash Royale, como eu falei E eu vou fazer uma batalha com ele Vamos lá, cara? Vou mandar com o vídeo É, eu vou perder, tá? E como é só a batida, a batida Eu tô avisando que eu vou trazer Cala a boca, cara É o seguinte A gente vai ter todas nesse vídeo aqui pra vocês Como vocês podem ver, eu já não tô em arena baixa Entre aspas Porque eu tenho um cara de amigo meu que já tá melhor que eu Mas é assim, tipo Tô trazendo esse vídeo aqui Vai ser curtido Só pra dizer que eu vou Eu vou voltar com o Clash Royale, beleza? Ai, bosta Não! Juga pra frente Oi? Tô mandando bem Ai, bosta Vamos ver a bruxa Caralho, te vou levar na turra Não, eu vou ter que fazer isso, né? Eu sou meio burra agora Caralho, esqueci da bruxa Não Tá sem desculpa? É Pois é Não matou Agora sim Caralho, tô sem tropa pra defender Caralho, tio É você? Ah Por que você fez isso, mano? Fiz sem querer Deve acontecer por mim Chupa Não tome Então me deu foda-se Não pode Não pode usar essa carta Não pegou no papel Porra, não pegou no coletor, velho Vai, você vai na frente Você vai na frente Ai, puta merda Fudeu Claro, beleza Só de boa Me explica Por que você fez isso? Não sei, cara Bim Bim Ai, cara Isso é muito trouxa Lixo Gente, eu só vou ficar bugando, tá? Ah, não Chora Gente, eu vou dar um corte e já volto Vai, agora você vai botar em mim Ó É o seguinte Realmente bugou o celular do Caio O Caio vai ter que sair É, sempre buga É que, tipo É assim É... Vai ser muito ruim a sua parte Mas, como é que eu sou safada Eu vou atrapalhar o vídeo do Diogo Ah, de safada Ah, engraçada Ai, porra, parabéns Porque, assim Quando eu começo a jogar um pouco no celular E demora um pouquinho, tipo, de tempo Ficou jogando o gatinho Começa a jogar Ai, foi que tá no... No canto direito da tela Como vocês viram lá Que tá aqui Mas essa discada É a Valkyrie Mas alguma porra O bom que rolou Vai jogar o Grat 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 Gente, agora o Diogo Ele vai batalhar online, velho Eu só vou ver Hoje tem, tá? Gente, eu ensinei o Diogo a jogar, tá? Nada a ver Eu teria ganhado, tá? Nossa, certo Não, que merda eu fiz Só trocou de lugar Você não usa coisa? Não é assim que faz Como é que faz? Ah, meu Deus Ó Não, não é assim Eu sei Como é, é assim Sete Esse aqui é assim Ah, é verdade Olha a imagem Olha a câmera do mundo Nossa, tá meio enrolado, né? Eita, mano, é só mesmo Não é assim, velho Você tem que trazer Esse Hoje tem que passar Fora do normal Mentira Ah, mano Eu sempre faço merda, calma Espalha aqui Jogo sem rodo Hoje tem que passar Fora do normal Eu vou começar aqui a partida O cara tacou Coletor de lixo É ruim demais jogar Narrando Não, eu vou jogar uma vez Só pra lá O cara tacou Aqui, mas não vai adiantar nada Eles pegaram o bebê dragão Que coisa Máscara Mano, eu nunca defendi Bebê dragão Você defende? Eu defendo quando vem Dois Ah, quando vem dois Eu defendo Aí quando me foda Assim também, sabe? Muito legal Se for Agora fodeu Eu não quero falar Nada mesmo Acabou de falar Então, não fala Cara, já monta Agora eu vou tomar Minha coisa Eu também No meio do rabo Agora Bebê Ai, caralho Olha que beleza Calma a boca, cara Olha a mago de gelo Porra, eu odeio Ai, caralho Ele não tem tropa Ele pra defender Acabei de usar A mago de gelo Fudeu, deu, deu Tem que colocar aqui Pra atrasar, mano Ai, eu tô me no meio Do cu Bem apertado Tô me no meio Dei agora Tô me, 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 me Dragonite Sinceramente, eu não queria falar nada Calma a boca Então não fala Se não tá falando nada Então não fala Mas agora eu quero Agora eu não vou deixar você falar Chora, mas Ó Papinha Você saca, não sei Você não vai contar pra uma mãe ainda Não faz isso nada Porra Eu vou te bater mais Eu não tô brincando Já vou, pai Calma aí Tô travando Porra Eu vou deixar o vídeo por aqui Falou E tchau